Música Bom dia, boa tarde, boa noite Boa viagem, tudo certo com vocês? Maravilha Comigo também, graças a Deus, tudo certo Carrão correspondendo Hoje dia 9 de abril, né, tô confundindo o mês 9 de abril A pernoite foi aqui em Redenção As margem da 158 Redenção chegando logo aqui E antes de seguir viagem, galera, vou mostrar pra vocês aqui Uma coisinha que a gente tem que tomar cuidado Desses caminhões que já tá rodando aí Mais tempo, esse caminhãozinho que não é tão novo Os cuidados com óleo, o nível de óleo do motor E o nível de água do radiador Vou mostrar pra vocês aqui Já destravei aqui a frente do caminhão É importante que Todo dia de manhã, antes de você seguir viagem Tome esses cuidados Gostou da minha camiseta Cortei um pedaço da manga E cortei agora Vim a minha apertando Então a água do radiador é essa aqui Aqui é o reservatório da água A gente tira a tampa Pra ver o nível de água Tá completa Tem água Então quer dizer A água tá ok A água tá ok Vamos ver o nível de óleo agora Deixa eu ajeitar aqui o negócio aqui Bom, galera, aí o óleo A gente vê aqui, ó O nível do óleo Nessa vareta aqui, ó Tá? Eu vou colocar a câmera ali certinho Pra tentar mostrar pra vocês ali Aí, galera Aqui você pode usar um pedaço de estopa Eu peguei um pedaço de papel higiênico Pra gente conferir aqui o nível do óleo Você tira aqui, ó Tira Dá uma limpada nele Na vareta Ela tem que tá Acima desse pontinho aqui, ó Tem que tá entre esse pontinho E essa marcação aqui Que é o máximo Mínimo Que é o mínimo E máximo Tem que tá aqui, tá? Não pode tá baixo Se tiver baixo Tem que completar o óleo Vamos ver aqui A gente introduz de novo ali A gente vê lá O nível do óleo no kart Tiramos aqui, ó Olha aí, galera, ó Dá pra vocês verem aí, ó Então quer dizer Tá no meio Entre o mínimo E o máximo Tá no meio Então Óleo Ok Beleza? Óleo ok Água também ok Agora vamos bater pneu Vamos dar uma conferida nos pneus Pra ver como que tá Os pneus Um papão aqui, né? Que sujou Depois a gente passa um detergente ali Vamos lá ver os pneus Bom, tá aí, galera, ó Vamos bater pneu aqui Conferir os pneus, né? Ó Canal Claudemir Jigliotti Youtube Um grande abraço Donênio Sempre Ajudar alguém Sem olhar a quem Ahn Rei do martelo Deus é fiel Esse martelo Se eu não me engano Quem faz é o Juliano Ramos Beleza? Aí nós vamos usar Esse martelinho aqui Eu já queria até Parabenizar o Nene Né? É... Ontem dia 8 de abril O aniversário daquele mala Meus parabéns aí, Macão Deus abençoe o senhor grandemente Que o senhor nosso Deus Possa realizar Todos os desejos do seu coração Abençoe o senhor Da família O seu merecedor, viu? Deus abençoe a empresa do senhor Então, tamo junto aí E fique sabendo Isso é minha fonte de inspiração, viu? Deus abençoe Vamos aqui agora, galera Confira os pneus Ó Martelinho, ó Do rei do martelo Né? Presidente do Nene Ó Tudo certo Não vou fazer que nem Aquela moça lá fez Tá, mas É... A gente vai tá conferindo certinho aqui Os pneus pra ver se tá Cheio Bater aqui mais dois Mais dois Vamos conferir isso aqui de trás Ó Tudo certinho Os molejos tudo certo Por conta do buraqueiro Chegamos de noite aqui Já ontem, né? Vamos dar Outra analisada aqui Dois Ó O pneu gradito Até agora Tudo certo Mais dois Mais dois filé Mais dois filé Esse pneu aqui, ó Esse aqui de fora Já tava me incomodando As viagens passadas ali Que tava murchando Tiramos ele ali Aproveitamos O satração também Tudo filé Pronto Tudo certinho, galera O caminhão dele tá pra ali Mexendo ali também Tudo certo O caminhão tudo ok Agora é Seguir viagem aí Pronto, galera Tudo certo Verificamos tudo Paramos aqui no posto Pra pegar uma água gelada Ó Pra ir molhando as palavras Então Tá feito o ar Agora é bota a chave aí Beleza? Obrigado, hein Por acompanhar a gente Mais esse vídeo aí Fica a dica aí Pra vocês aí, viu? Galera aí Fica ligado, hein? Os caminhão mais Não vou falar mais velho Mais Mais rodado Vamos dizer assim Beleza? Bora aí Pra oportunidade na viagem Que Deus abençoe aí A todos vocês Deus abençoe a todos vocês aí Fiquem todos com Deus Os anjos E até o próximo vídeo aí Abraço aí Tudo de bom Tchau, tchau